O Balneário está tranquilo, muito motivado, com muita confiança. Penso que o ânimo está muito bem. Não, para essa não, porque tenho a confiança de meus colegas. Venho aqui para trabalhar, primeiro que nada. E depois aqui tenho o treinador que decide se tenho que jogar ou não. Eu só respondo aos meus colegas, aos meus companheiros. Trabalho para jogar. E se tenho que ficar de fora também estou muito confiante para quando me toca um momento. É diferente. Não vamos negar que é diferente. Agora, a visão nossa é cada jogo, seja a Champions, seja a Liga Portuguesa. Penso que Braga já tem demonstrado que quer brigar por muitas coisas. Se é um clube sério, um clube que é grande. E tem que demonstrar no campo, seja o jogo que for. Desculpa. O Sevilla está ao seu alcance? O Sevilla é um grande clube. Penso que vamos demonstrar amanhã, se está no nosso alcance. Estamos muito confiantes, sabemos do nosso valor e também respeitamos o adversário. Espero que sim. Acho que o jogo passado com o Celtic foi muito bom. Ter os adeptos naquela forma, naquela euforia. É importante para nós que os adeptos acompanhem o Esporte Clube do Braga. porque precisamos deles, precisamos de um estádio cheio para demonstrar que aqui somos muito fortes dentro e fora do campo. Vamos lá. Obrigado.